Fala galera, e no Internacional sim, o sonho está chegando ao fim. Yuri Alberto está muito próximo de ser anunciado como novo reforço do Corinthians. Muitos colegas lá de São Paulo, como o Marco Belo, repórter da Transamérica, também o Rodrigo Vessoni, que tem muitos anos cobrindo o Corinthians, já falam dando como certa esta contratação. E eu pude apurar maiores detalhes, e Yuri Alberto está sim, muito próximo de assinar com o Clube Paulista, todos os detalhes a partir de agora aqui no canal. Muito importante você chegar aqui, se inscrever, ativar as notificações, dar aquele like e o joinha bacana para o conteúdo subir, subir e viralizar cada vez mais aqui no YouTube. Lembrando que este vídeo é um patrocínio de X6bet, melhor banca de apostas do Rio Grande do Sul. Aposta mínima de R$ 5,00, premiação máxima que pode chegar até R$ 20.000, não precisa de cadastro, não tem odds bloqueadas, tá legal? Muitos jogos do Campeonato Brasileiro neste final de semana, tem clássico Botafogo e Fluminense, tem o Palmeiras em campo diante do Havaí, o São Paulo jogando contra o Juventude, ou seja, são muitas as partidas, o Flamengo contra o América Mineiro neste sábado, mais um clássico Corinthians e Santos, então meus amigos, são jogos bastante convidativos para você apostar, se divertir e ganhar muito dinheiro com a X6bet, tá certo? Bom, eu preparei um conteúdo na quarta-feira, aqui no canal, sobre as chances de retorno de Charles Arangues e Yuri Alberto, mas neste conteúdo nós vamos ampliar a situação do Yuri. Eu falei e trouxe as informações naquele vídeo de que tem uma concorrência muito pesada para contratar esse jogador. O fato é que o Inter buscou informações junto ao seu empresário André Cury para saber a situação lá do Yuri Alberto no Zenit da Rússia, tendo muito interesse em repatriar o atacante. Só que neste conteúdo também, falei que Atlético Mineiro, o Flamengo e também clubes da Europa poderiam fazer proposta e aí contratar o Yuri Alberto. Só que o Corinthians veio sim muito forte na parada, ofereceu uma proposta, pelo que apurei, irrecusável para o jogador. E ele está sim prestes a ser anunciado como o novo reforço do clube paulista. Salários que giram aí em torno de 1 milhão e 300 mil reais por mês. Eu até não tenho o valor exato aqui, eu estou ainda buscando outras confirmações. Mas é assim, é uma proposta, uma oferta que é muito difícil dizer não. E o Yuri Alberto, ele já está inclinado e deve assinar com o Corinthians nos próximos dias. Ou seja, estou respondendo aqui a thumb que chama este vídeo. Yuri Alberto não deve jogar no Internacional e vai, ao que tudo indica, ser reforço do Corinthians. Aí, pelas próximas três temporadas, até 2025. E com isso, o Corinthians, ele não utilizaria aí a cláusula de guerra da FIFA. Qual é esta cláusula que a FIFA aí, nessa normativa, ela anunciou? É o seguinte, que os jogadores aí, com contratos vigentes com clubes russos e ucranianos, até junho de 2023, esses vínculos podem ser suspensos. E por isso, eles estão liberados, esses jogadores, para seguirem as suas vidas em outros clubes. Enquanto aí, esta guerra, ela não tem fim e nada volte à normalidade, tanto na Rússia quanto na Ucrânia. Mas, o Corinthians está fazendo uma proposta para levar, como eu disse, até 2025, para efetivar a contratação do Yuri Alberto. E aí, o Corinthians pode também envolver um atleta nesta negociação, que é o... Tem um jogador aqui que agora eu não consegui confirmar, mas tem aí um atleta que pode ser envolvido. O Zenit, através do Sergei Semarque, que é o técnico lá do clube russo, já confirmou que o Yuri não vai permanecer lá no clube russo e vai, muito provavelmente, jogar no Brasil. E não deixa de ser aí uma grande contratação do Corinthians, que já tem aí atletas importantes, como Renato Augusto, Giliano, o Willian. E agora, o Yuri Alberto, olha o Corinthians, ele chega também muito forte para disputar títulos. Já tem aí a disputa da Libertadores, a Copa do Brasil, o Campeonato Brasileiro. Então, é, sem dúvida alguma, um reforço que se aproxima demais do Corinthians. E vamos aguardar aí as próximas horas, que nós poderemos ter novidades importantes sobre Yuri Alberto, muito próximo de assinar com o Corinthians. Tá legal? Este conteúdo foi um patrocínio de X6bet, melhor banca de apostas do Rio Grande do Sul. Gostou do vídeo? Dá aquele like, aquele joinha bacana. Grande abraço a todos. Gostou do vídeo?